Plantão da Paz, pelo Espírito Emmanuel, piscografado por Chico Xavier. Leitura 15. Página do Irmão Mais Velho. Não convertas o companheirinho inexperiente em ornamento inútil na galeria da vaidade, nem lhe armes um cárcere no egoísmo, arrebatando-o a realidade dentro da qual deve marchar em companhia de todos. Dá-lhe sempre que possível a bênção dos recursos acadêmicos, mas antes disso, abre-lhe os tesouros da alma para que não se iluda com as fantasias da inteligência quando procura agir sem Deus. Ensina-lhe a lição do trabalho, preparando-o simultaneamente na arte de ser útil, a fim de que não se transforme em alimária, ou seja, em um animal inconsciente. Os pais são os ourives da beleza interior. O buril do exemplo e a lâmpada sublime da bondade são os instrumentos de tua obra. Não imponhas à formação juvenil os ídolos do dinheiro e da força. A bolsa farta na alma vazia de educação é roteiro seguro para a morte dos valores espirituais. O poder, sem amor, gera fantoches que a verdade destrói no momento preciso. Garante a infância e a juventude para a vida honrada e pacífica. Que seria do celeiro se o lavrador não preservasse a semente? Quem despreza o grelo, isto é, o broto frágil, é indigno do fruto. Faze de teu filho o melhor amigo se desejas um continuador para os teus ideais. Que será de ti se, depois de tua passagem pela vida física, não houver um cântico singelo de agradecimento endereçado ao teu espírito por parte daqueles aos quais deves amor? Que recolherás na seara da vida se não plantares o carinho e o respeito, a harmonia e a solidariedade, nem mesmo no pequeno canteiro doméstico? Não reproves a esmo. A tua segurança de hoje lança raízes na tolerância de teu pai e doçura das mãos enrugadas e ternas de tua mãe. Esqueça a cartilha da violência. Que seria de ti, sem a paciência de algum velho amigo ou de algum mestre esquecido que te ensinaram a caminhar? O destino é um campo restituindo invariavelmente o que recebe. Ama teu filho e faz dele teu confidente e companheiro. E, quando puderes, com teu entendimento e com teu coração, auxiliam cada dia para que não te falte a visão consoladora da noite estrelada na hora do teu repouso e para que te glorifiques em plena luz no instante luminoso do despertar. O destino é um campo restituindo invariavelmente o que recebe. O destino é um campo restituindo inviavelmente o que recebe e que te quer ver por tudo isso. Então, eu sei que não é só um campo restituindo invariavelmente instead de teistir que se caminharええ